Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Ele dá Meu amor Meu coração Meu coração Porque não vai ser impossível De lhe amar Porque não vai ser impossível Lhe conquistar Eu amo você Menina Eu amo você Menina Eu amo você Menina Eu amo você Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso